O Saber Direito desta semana é com o professor Thales Andrade. O curso é sobre Direito Internacional do Comércio. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br. Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.just.br. Olá pessoal, meu nome é Thales Andrade e no Saber Direito desta semana a gente está falando das regras do comércio internacional. Estamos começando a nossa segunda aula, que são as exceções para a regra de não discriminação. As exceções porque nós vimos na aula anterior a regra de não discriminação. Qual era a regra básica que permeava o comércio internacional? Aquela cláusula primeira, que é a chamada cláusula da nação mais favorecida. Então você tem uma cláusula que permite, que determina que todos os membros da Organização Mundial do Comércio não podem discriminar os demais. Ou seja, qualquer vantagem, qualquer favor, qualquer privilégio, qualquer imunidade que um membro conceder para qualquer país, deve ser estendida imediatamente e incondicionalmente para os demais membros. Então na aula de hoje a gente vai ver quais são as exceções a essa regra. O sistema também tem algumas válvulas de escape. Então a gente precisa, os países negociaram também exceções. E as exceções constam no chamado artigo 24 do GATI, na chamada cláusula de habilitação. A gente tem então exceções que permitem a proliferação de blocos regionais. Hoje no mundo a gente vê vários blocos, por exemplo, como o mercado comum do Sul, o chamado Mercosul, a própria União Europeia, o próprio NAFTA celebrado pelos Estados Unidos, o CAFTA celebrado no âmbito da América Central, a SACU no âmbito da África. E há mais de 400 acordos regionais em vigor hoje no mundo inteiro. E isso acaba, de certa forma, minando ou diminuindo a força da Organização Mundial do Comércio enquanto um sistema não discriminatório, enquanto um sistema baseado na regra de não discriminação de vantagens. No entanto, às vezes se valer das exceções, por conta, seja da dificuldade de negociar com determinado parceiro, é uma saída muito pertinente, muito eficaz para alguns membros. Membros mais fortes conseguem impor a sua vontade por meio de blocos regionais. A gente vai ver, então, ainda na aula de hoje, além das exceções, quais são os mecanismos de alteração do chamado imposto de importação, o chamado tarifa, mesmo no comércio internacional. E isso é de essencial importância, eu peço aqui muita atenção de vocês, porque no âmbito do comércio internacional, o imposto de importação no Brasil está extremamente internacionalizado. Internacionalizado em que sentido? Ora, há uma série de decisões, seja da OMC, seja no âmbito do Mercosul, de fontes jurídicas internacionais, que acabam modificando toda essa sistemática. Uma sistemática que a lei doméstica não consegue acompanhar. E aí, muitas vezes, o próprio poder judiciário acaba incorrendo em equívocos, porque desconhece a aplicação dessas fontes jurídicas internacionais, que acabam derrogando parte das leis nacionais. Algumas leis antigas, como a lei do imposto de importação, que a gente vai ver a lei 3.244 de 57. Essa sistemática, lá imposta ainda na década de 50, ela foi, ao longo do tempo, sendo derrogada, sendo atualizada e melhorada pelo aumento da inserção internacional do Brasil, pela criação da União Aduaneira do Mercosul, a implementação da tarifa externa comum. Tudo isso a gente vai abordar na nossa aula de hoje. Então, para começar, vamos puxar a primeira pergunta que a gente tem sobre o nosso tema. Por que há uma proliferação de blocos comerciais? Essa pergunta é extremamente atual, até ainda nos dias de hoje. Por que temos uma proliferação de blocos comerciais? Ora, se eu acabei de mencionar aqui na aula anterior que há regra de não discriminação, por que os países vão negociando blocos comerciais regionais, em âmbitos bilaterais, às vezes? Isso é decorrência de uma série de fatores. O mais importante, talvez o primordial, seja a estagnação da chamada rodada de Doha. O que é a rodada de Doha? A rodada de Doha é a quarta conferência ministerial da era da OMC. A conferência ministerial é um encontro de cúpula dos membros da OMC. A cada dois anos, em regra, eles devem se reunir para discutir uma próxima agenda no âmbito da liberalização do comércio internacional. E isso ocorreu em 2001. A gente lembra em 2001 qual foi o evento que fez os estados se sensibilizarem para tentar modificar alguma coisa no âmbito internacional. Nós tivemos o atentado de 11 de setembro e aí a conferência ministerial de Doha lançou uma agenda de desenvolvimento, uma ampla rodada de liberalização comercial. Veja que é o ano de 2001. Estamos no ano de 2015. Ainda hoje não tivemos sequer um desfecho dessa rodada. Estamos muito longe disso acontecer. Claro, o cenário foi se modificando ao longo desses anos. Aquela vontade política que os Estados Unidos tinham, a própria União Europeia tinha em concluir a rodada, foi se dissipando. À medida que foi se perdendo, porque tinham que fazer concessões que eles não estavam dispostos a fazer, foram negociando acordos regionais. Por exemplo, que tipo de concessão? Ora, subsídios agrícolas. Subsídios agrícolas é a principal bandeira que o Brasil quer derrubar. O Brasil quer que a agricultura não tenha qualquer subsídio. A gente vai explorar o que é um subsídio na aula de defesa comercial, nosso quinto encontro. O que é um subsídio, basicamente, rapidamente? São ajudas governamentais para promover, dar mais competitividade para determinado bem. Por exemplo, uma renúncia fiscal, uma ajuda em caixa, uma ajuda financeira. Qualquer contribuição financeira que o Estado dá, isso distorce o preço, o preço da mercadoria no âmbito do livre comércio. Imagina que, para concorrer no mercado internacional, um agricultor só consiga praticar aquele preço se ele tiver um apoio do Estado, um auxílio de caixa, um auxílio financeiro. E isso é um subsídio. O Brasil, por sua vez, é um país que tem uma das agriculturas mais mecanizadas do mundo, concede pouquíssimo subsídio e tem um preço excelente, é extremamente competitivo no mercado internacional. Só que, no entanto, ele não consegue entrar em determinados mercados, porque ainda tem subsídios muito fortes, como Estados Unidos e União Europeia. E aí, por não conseguir superar esse entrave da questão dos subsídios agrícolas, principalmente, a rodada de Doha, que precisa de um consenso dos 160 membros, não consegue sair do papel. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Os países vão negociando blocos comerciais, vai havendo uma proliferação. Vamos resgatar, por exemplo, a ALCA, a área de livre comércio das Américas. O que foi a ALCA? A ALCA, justamente, visava estabelecer o livre comércio entre os 32 países da América, desde os Estados Unidos, desde lá de cima do próprio Canadá, até a Terra do Fogo, até lá embaixo, Chile, Patagônia, Argentina. Todos esses países teriam liberalização tarifária para o comércio de mercadorias entre si. Só que o próprio Brasil teve uma resistência muito grande, porque Estados Unidos, nas negociações, impunham um ritmo muito duro, colocavam algumas exigências que o Brasil não estava disposto a fazer, como, por exemplo, questões trabalhistas. O Brasil não estava disposto a ceder em alguns pontos. Questão de propriedade intelectual. Estados Unidos queria um enrijecimento das regras de propriedade intelectual, de proteção de patentes, de marcas, de alguns direitos da propriedade intelectual, e o Brasil não estava disposto. E aí, esse racha, principalmente entre Estados Unidos e Brasil, leva ao desmantelamento da ideia da ALCA e ela suspende as negociações em 2005. Mas aí, o que os Estados Unidos fazem? Ele começa a negociar bilateralmente. Ele negocia com o Peru, com o Colômbia, com o Chile, com a América Central, o projeto que ele tinha para a ALCA. Vejam só que ele vai criando acordos regionais. Hoje, está em discussão, por exemplo, parcerias gigantescas, os megablocos, os mega acordos regionais, onde os Estados Unidos, por exemplo, testam novas regras nesses acordos. Quem sabe, no futuro, elas entrem no próprio arcabouço jurídico do OMC. Por exemplo, questões ambientais, questões de direito da concorrência, questões de investimento. Estados Unidos negocia uma parceria gigantesca, um acordo regional, com a própria União Europeia, a parceria transatlântica para investimentos em comércio internacional. Ou a parceria do Pacífico, com mais 13 países. Estados Unidos negocia também um leque de acordos de regras comerciais que vão muito além do estándar do OMC, que vão, a gente chama de OMC Plus. Você tem obrigações adicionais que não constam no sistema multilateral de comércio. Então, a dificuldade de consenso entre todos esses membros faz, fomenta ainda mais a proliferação de blocos regionais e os países tentam impor pela via bilateral a sua vontade. Ora, se o Brasil me oferece resistência, vou bilateralmente, sem o Brasil impor as minhas regras. Vou desenhar qual é o novo padrão, o novo estándar de regras de comércio internacional que, no futuro, deve ser incorporado à própria OMC. E o Brasil não pode ficar de fora dessa iniciativa. Esse é um aspecto perigoso, porque a inércia do Brasil nesse ponto, quem não participa das regras do jogo, pessoal, não pode apitar nelas ao final. O Brasil precisa entrar na dança. Ele precisa convidar os parceiros comerciais para dançar. Eu costumo dizer, não adianta, não basta simplesmente ser convidado para dançar. Ele precisa convidar os demais para participarem e negociar algumas regras. É melhor estar dentro desse jogo, participando das negociações, e ainda que a gente tenha que ceder alguma coisa, ou é melhor ficar de fora olhando e, no futuro próximo, nos ver isolados desse leque de acordos. É importante ressaltar que o Brasil teve pouquíssimas iniciativas de acordos regionais e bilaterais. Tivemos, sim, o Mercosul, o Mercosul forte, estruturado, um comércio muito grande, principalmente com a Argentina. Tivemos a LAD, outro bloco muito bem estruturado, no âmbito da América Latina. Mas, no âmbito extra-regional, temos apenas dois acordos em vigor. Mercosul-Israel, Mercosul-Índia. Acordos pequenos, um acordo com a Índia, principalmente um acordo minúsculo, e cobre muitos poucos produtos. Qual é a outra grande iniciativa extra-regional que o Brasil tem? Não vemos aí, no curto prazo. Estamos em negociação, por exemplo, no Mercosul-União Europeia. Uma negociação que já atravessa mais de uma década e não há consenso ainda. Não consegue ter um desfecho. Imagine um acordo regional reduzindo as tarifas entre o Mercosul e a União Europeia. Há, sim, a vontade de negociar, mas, claro, muitos entraves, a necessidade de consenso entre os próprios sócios do Mercosul, começam a impor obstáculos para o desfecho dessa negociação. E isso é um problema grave, porque a gente vai ficando, na contramão da história, vai ficando para trás dessas negociações. Então, essa proliferação de blocos regionais, ela, principalmente, tem como fundamento legal, na própria MC, o artigo 24 do GAT. Se a gente olhar lá o 24, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte, olha só. Para o efeito do presente acordo, do acordo GAT, se estenderá, se entenderá por território aduaneiro, todo território que aplique uma tarifa distinta ou outras regulamentações comerciais distintas a uma parte substancial do seu comércio com outros territórios. Então, ele está legitimando a criação de uma área aduaneira e a aplicação de uma tarifa distinta em relação a outros territórios. É o caso, por exemplo, do Mercosul. O Mercosul é um território aduaneiro em que eu tenho uma tarifa distinta, um imposto de importação, chamado de TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que é aplicada comumente pelos sócios do Mercosul em relação a terceiros estados. Por exemplo, uma importação de um veículo chinês. Digamos, um carro da Lifan. O Brasil tem uma tarifa de 35%. E, ao importar essa mercadoria, seja pelo Brasil, seja pelo Paraguai, seja pelo Uruguai, seja pela Argentina, também sofre a mesma carga tributária. Por quê? A alíquota é única. A tarifa externa é comum. Por isso que ela se chama de TEC. Seja por qual sócio que entrar, eu tenho uma harmonização dessa política comercial. Mas ela ocorre para todos os produtos? Não. Esse é um dos problemas. A gente tem exceções a essa tarifa externa comum, como a gente vai ver em nossa aula. Nem sempre, então, eu tenho esse universo de tarifas harmonizados. A gente tem uma série de exceções que os parceiros comerciais vão negociando e mantendo ao longo dos anos. Joana, mais ainda, o parágrafo oitavo do artigo 24 do GAT, ele dispõe o seguinte, que para a aplicação do presente acordo, se entende por uma união aduaneira a substituição de dois ou mais territórios aduaneiros por um só território aduaneiro. De maneira que os direitos aduaneiros e outras regulamentações comerciais restritivas podem ser somente autorizadas na exata medida que seja necessária, mas elas devem ser eliminadas com respeito a todo o comércio substancial. E assim, por exemplo, comércio entre Brasil e Argentina, eu tenho que zerar as barreiras para que seja concebido um só território aduaneiro. Começo com o Paraguai, com o Uruguai e agora o novo sócio do Mercosul, a Venezuela. Então, eu tenho que zerar as barreiras entre nós para alcançarmos um estágio diário de livre comércio. Na medida que eu impuser uma tarifa externa comum, eu passo para um segundo estágio, o estágio que a gente vai chamar de união aduaneira. Então, o que eu tenho no artigo 24? Eu tenho alguns critérios rígidos, na verdade, um pouco mais rígidos, para que eu estabeleça uma exceção ao livre comércio. Brasil, digamos que Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina querem discriminar no âmbito da nação mais favorecida. Isso é autorizado perante o OMC pelo artigo 24. Mas, para eu me conformar às regras do artigo 24, eu basicamente preciso obedecer três elementos. Eu preciso que haja um comércio substancial coberto por esse acordo regional, no caso o Mercosul. O que é um comércio substancial? Não há uma clareza no acordo quanto a isso. A regra, o entendimento dos membros da organização é que um comércio substancial seja aquele que cobre 90%, por exemplo, do volume ou do universo tarifário. Se eu cobrir 90% nesse meu acordo regional, eu estou liberalizando 90% desse meu comércio. Isso é um comércio substancial e eu posso empreender esse acordo regional, porque ele visa a liberalizar o comércio. também tem uma outra regrinha que é colocada, eu não posso aumentar barreiras que não existiam antes a terceiros países. Ou seja, se eu vou discriminar frente à NMF, a nação mais favorecida, se eu vou entrar num acordo regional, eu não posso, nessa discriminação que eu vou fazer, aumentar o meu imposto de importação em relação aos terceiros estados. Eu tenho que manter, no mínimo, manter o tratamento tarifário que eu tinha antes. E, por último, o prazo de implementação desse bloco. Por último, qual que é o esquema, em que período, até que período eu tenho que conseguir alcançar esse comércio substancial. Também não temos definição, mas os membros entendem que é um período de 10 anos, seria um período razoável para que eu alcance essa liberalização comercial. Então, três elementos chaves aí que são importantes para que eu me conforme ao artigo 24. E isso vem lá, pessoal, desde a década de 47. Eu tenho isso desde a época do GAT, essa conformação. Agora, países em desenvolvimento podem querer também que sejam, por exemplo, que sejam estabelecidos critérios mais flexíveis. Alguns países em desenvolvimento estavam sentindo a falta de inserção internacional. Eles sentiam, por exemplo, que, ora, estamos tendo uma dificuldade de participar do comércio internacional. Acreditamos que as regras do GAT não sejam, digamos, tão justas assim. E, a partir da década de 60, surge, no âmbito da Conferência de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, a Conferência da UNCTAD, em 1964, começa a se discutir uma decisão para que haja maior inserção dos países em desenvolvimento. E quando que isso acontece? Em 1971, há a decisão para tratamento especial diferenciado, mais favorável aos países em desenvolvimento. Uma decisão que garante, por exemplo, que países desenvolvidos deem preferências para países em desenvolvimento sem exigência de reciprocidade, ou mais, para que países em desenvolvimento façam acordos preferenciais entre si, acordos regionais, discriminando a NMF, mas sem ter que respeitar o comércio substancial, sem ter que atingir uma liberalização substancial desse volume, de 90%, sem ter que galgar esse projeto dentro de 10 anos, sem ter que respeitar a obrigação de não elevar barreiras anteriormente existentes para terceiros mercados. E aí, essa decisão é cristalizada, ela vira definitivamente uma decisão da era GATT, em 1979, que é a decisão de tratamento especial e diferenciado. E aí, a gente chama essa decisão de cláusula de habilitação, enabling clause, em inglês. Essa decisão, então, foi por muito tempo, ou, digamos, a base jurídica de sustentação do Mercosul na OMC. Hoje, o Mercosul teve que notificar novamente o OMC, já uma conformidade ao artigo 24, porque ele passou a uma condição de atingir o comércio substancial, e muito se discutia se ele deveria ficar somente sobre a guarda da cláusula de habilitação. O Brasil, então, ele está sendo muito questionado, ele está muito em voga se ele deve ser tratado como país em desenvolvimento, se realmente ele é um país que precisa de toda essa ajuda, ou se ele já está num nível um pouquinho acima dos demais parceiros, como Paraguai, Equador, outros países muito pobres da América do Sul, Bolívia, será que o Brasil não está numa condição melhor e deve ter mais obrigações? Esse é um debate interessante que coloca o Brasil numa posição um pouco complicada, então ele está tendo que rever alguns conceitos. E aí, temos um aspecto muito interessante, porque dentro da cláusula de habilitação, por exemplo, o Brasil ganhava favores da União Europeia, favores que a gente chama Sistema Generalizado de Preferências, o chamado SGP. Por exemplo, a União Europeia, por meio da cláusula de habilitação, discriminava, dava uma preferência para o Brasil, baseada na cláusula de habilitação, dizendo, Brasil, para alguns produtos eu vou reduzir a minha tarifa, produtos que, por exemplo, não afetam o meu mercado. E eu te reduzo essa tarifa sem exigência de reciprocidade, na boa, boa fé, reduzo para você e simplesmente por uma relação de parceria, de respeitar o seu nível de desenvolvimento, querer que você participe mais do meu mercado. O Brasil, por muitos anos, então, aproveitou essa redução, esse SGP, como ele era concedido em caráter precário, unilateralmente pela União Europeia, a União Europeia ia concedendo, ano após ano, vamos renovar, por mais um ano, vai, vai. Só que chegou em 2013, estava em meio à negociação Mercosul-UE e a União Europeia fala o seguinte, olha, Brasil, você não é mais o Brasil de antigamente, você já está bem grandinho, você já galgou uma condição melhor de desenvolvimento e vou suspender, não vou mais conceder essa preferência com base na cláusula de habilitação. A União Europeia pode fazer isso? Pode, perfeitamente. Era uma bondade, era uma benesse, era unilateral. A União Europeia concedia porque queria. E, de um belo dia, ela entendeu politicamente que não era mais interessante dar essa preferência e o Brasil agora vai ter que correr atrás, vai ter que buscar se inserir na própria negociação Mercosul-UE essa redução tarifária que ele acaba de perder. Então, vejam que interessante, um instrumento era concedido unilateralmente pela União Europeia e agora é um requisito, vai ser uma concessão que vai ser feita no âmbito do próprio acordo regional Mercosul-UE. Então, vai ser uma concessão a mais que a União Europeia vai fazer e, lógico, que ela vai pedir algo em troca por causa dessa concessão. Então, vejam só que uma estratégia, uma jogada política muito interessante. Agora, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil ainda ganha essas preferências unilaterais. O Brasil tem, ano após ano, renovado o seu SGP ainda. Então, as exportações brasileiras, elas pegam um certificado, conseguem um certificado junto ao Banco do Brasil, chamado Formiei, e demonstram que aquela mercadoria se inclui no SGP desenhado pelos Estados Unidos e, quando chegar lá, vai fazer jus à redução tarifária para entrar naquele mercado. Vejam só que, então, é um jogo político, no final das contas, em que você joga com as preferências. Não só blocos regionais conseguem, então, discriminar a NMF. Eu consigo ter também regras, realmente, regras que garantem preferências para países em desenvolvimento. Mas o Brasil, então, se colocou numa condição, estava numa condição difícil. Mas, um ponto interessante, como que eu sei que o Brasil é um país em desenvolvimento? Esse é um ponto muito debatido, porque a condição de país em desenvolvimento é, a gente chama de self-declaration, é o próprio país que se declara. Ora, eu me declaro país em desenvolvimento, a União Europeia tem uma posição diferente, você já está, é mais que país em desenvolvimento. Agora, se a gente pega a Coreia do Sul, a Coreia do Sul se declara país em desenvolvimento em algumas situações, mas em outras situações, por exemplo, para participar da OCDE, que é o chamado Clube dos Ricos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que representa 60% do PIB mundial, a Coreia do Sul diz, não, aqui eu sou rico, aqui eu sou país desenvolvido. E o México? O México faz parte da própria OCDE. Ora, o México seria mais desenvolvido que o Brasil? É difícil dizer, né? Mas o México, por opção política, por estratégia política, vai lá e diz, eu quero fazer parte do Clube dos Ricos, eu prefiro estar com os ricos. E o Brasil fica sempre naquele dilema, será melhor eu ser o líder dos mais fracos, dos países em desenvolvimento, ou ser a rabeira, o último dos países mais fortes? Me assumir como rico, sabendo que eu não sou rico. Então, fica numa posição política complicada e difícil, né? O Brasil, em algum momento, vai estar justamente nesse estágio de transição. E isso tem uma série de implicações. No momento que ele disser que quer fazer parte, por exemplo, da OCDE, Estados Unidos não vai mais dar essa preferência do SGP. Ora, a preferência é para países em desenvolvimento. Você quer fazer parte do Clube dos Ricos. Não faz sentido, né? Por que que eu vou continuar te ajudando? Você agora diz que já está numa situação X, relevante, importante, galgou esse nível de desenvolvimento e quer fazer parte do Clube dos Ricos. Então, vejam só que tudo isso tem implicação no comércio internacional. Essa autodeclaração, então, ela é extremamente importante. Mas, ainda, a gente tem os países de menor desenvolvimento relativo, né? Que seriam uma terceira categoria de países. Essa categoria, essa sim, tem critérios objetivos para se enquadrar como um país de menor desenvolvimento relativo. Então, critérios da ONU, que vão desde a existência de energia elétrica, água potável, é um grupo de cerca de 50 países que estão dentro daquela condição ali. E aí, ela tem um outro grupo de preferências ainda maiores para que sejam inseridos no âmbito do sistema multilateral de comércio. Então, tem mais preferências, prazos de transição maiores, maior número de produtos que podem fazer parte de SGP e assim por diante. Joia? Então, vamos, para continuar a nossa aula, vamos para a segunda pergunta que a gente tem? Qual o atual estágio de integração no Mercosul? Para a gente saber qual que é o atual estágio de integração, a gente tem que analisar os estágios de integração. Rapidamente, os estágios de integração se iniciaram, começaram a ser discutidos na década de 60 por um economista chamado Bela Balassa, economista umbro, que dizia o seguinte, olha, as fases de uma economia para se integrar com as outras, com as demais, são basicamente as seguintes. Você tem um primeiro estágio, que é o estágio de zona ou área de livre comércio. Zona ou área de livre comércio. O que caracteriza uma zona ou área de livre comércio? Você tem a desgravação ou a ausência de barreiras no comércio intrabloco. Por exemplo, o NAFTA, eu tenho comércio entre Estados Unidos, México e Canadá. Ele só quer ser uma área de livre comércio. O estágio de integração dele, então, é desonerar toda a circulação de bens, mercadorias, serviços dentro desse bloco. Então, esse é o primeiro estágio que era desenhado pelo Bela Balassa. Mas, se eu queira ir além, o que caracteriza, por exemplo, o segundo estágio? O segundo estágio é conhecido como união aduaneira. Então, além de eu ter essa desgravação interna, o segundo estágio, eu começo a harmonizar uma política comercial externa. Eu sou caracterizado por uma tarifa externa comum. E aí, vocês podem imaginar, o Mercosul, a comunidade andina, a própria União Europeia passaram por esse estágio. Eu tenho uma tarifa, então, um imposto de importação comum, que é aplicado por todos os meus sócios. Se a mercadoria vem pelo Paraguai, vem pelo Uruguai, vem pela Argentina, a aplicação à tarifa, à alíquota tarifária é a mesma. Então, vejam só que a união aduaneira, então, ela pressupõe já uma harmonização de política comercial no âmbito externo. Mas eu quero ir mais além. Eu tenho um terceiro estágio? Bela Balassa diz que sim. Você pode evoluir para o chamado estágio do mercado comum. E olha só que interessante, o Mercosul, a sigla Mercosul significa Mercado Comum do Sul. Então, vejam que vai ser um dos objetivos lá do Tratado de Assunção que instituiu o Mercosul em 91, alcançar o mercado comum. O que caracteriza o mercado comum? Então, temos, além da livre circulação de bens dentro do bloco, além da aplicação da tarifa externa comum fora do bloco, temos a livre circulação dos fatores de produção. O que é a circulação do fator de produção, pessoal? Basicamente, circular capital e mão de obra. Imagine só. Então, no Mercosul, ele quer que haja a circulação de mão de obra dentro do bloco. Ou seja, o funcionário argentino venha, por exemplo, dar aula para vocês aqui no Brasil. Ou o brasileiro indo dar aula no Paraguai, ou o médico uruguaio vindo prestar serviço aqui no Brasil, está circulando a mão de obra. E o capital, o próprio serviço financeiro. Todas as finanças entre os sócios do bloco também circulando livremente. Além disso, Bela Balassa dizia o seguinte, posso ir além do mercado comum? Não posso, posso buscar a chamada união econômica. A união econômica, ela vai além em que sentido? Eu já vou ter uma harmonização da moeda. Eu vou ter uma moeda comum. E vocês imaginem, o Mercosul quer ter moeda comum? Não, o Mercosul, o ponto final de crescimento do Mercosul hoje, está estabelecido no mercado comum. Moeda comum, quem é que teria uma moeda comum? A moeda comum seria a própria União Europeia, ainda que não sejam todos os membros partes da zona do euro, a gente tem 17 membros lá dos 28, 17 adotaram a moeda comum. Então, a União Europeia, ela está num estágio de união econômica, mas um estágio de união econômica ainda imperfeita, porque a moeda comum ainda não faz parte de todos os sócios do bloco. E o Mercosul? O Mercosul passou pelo estágio de área de livre comércio, mas tem algumas exceções. Ele tem uma exceção, por exemplo, para automóveis, ainda não há amplo e livre comércio, e é uma exceção para mercadorias como açúcar. São exceções muito pontuais, pequenas. E o Mercosul conseguiu evoluir para o estágio de União Aduaneira. Mas a União Aduaneira também, ela é perfeitamente consolidada? Não, a União Aduaneira também apresenta um problema. A União Aduaneira, ela ainda tem, ela ainda está atrelada a uma série de exceções. Então, vejam que eu não consegui ainda desenvolver a União Aduaneira, e a gente costuma dizer, então, para responder a pergunta, que o Mercosul está dentro dos estágios de integração, num estágio de União Aduaneira imperfeita. Eu tenho, então, uma dificuldade ainda de acabar com as perfurações da tarifa externa comum. Eu tenho perfurações a TEC, exceções à tarifa externa comum. Ainda me impedem de galgar esse pleno estágio de União Aduaneira e, quiçá, talvez, chegar ao mercado comum. Aí vocês imaginem, né? O Mercosul, quando foi implantado em 91, colocava no Tratado de Assunção, em quatro anos, em 1994, menos, três anos, que era alcançar o estágio de mercado comum. Vou passar de área de livre comércio, União Aduaneira, mercado comum. Dificílimo, né? Um projeto, uma ideia ambiciosa aí que o Mercosul está muito longe de alcançar ainda. Esse terceiro estágio é muito longe. Agora, se pensarmos a LAD, Associação Latino-Americana de Direito da Integração, que envolve os países da América Latina, como México também, Cuba, basicamente, a LAD também quer ser um mercado comum, mas ela está num estágio muito inferior ao Mercosul. Na verdade, ela está num estágio até anterior ao primeiro estágio, desenhado por Bela Balassa. Bela Balassa falava que a integração começa só com a área de livre comércio, mas a LAD nem sequer conseguiu livre comércio entre os sócios da LAD. São 12 sócios. A gente tem o quê? Preferências, tão somente preferências econômicas. Por exemplo, um acordo, vamos pegar um acordo, Mercosul-México, acordo automotivo. A gente tem um acordo para importação de carros com o México. Ora, esse acordo é pontual, ele é uma preferência só para o capítulo 87, só para veículos, que a gente importa do México e o México importa da gente. Ele não tem o comércio substancial, ele é extremamente pontual, envolve um universo muito pequeno de produtos ainda. Então, vejam que eu tenho uma redução muito grande, uma limitação muito grande ainda na LAD, porque as divergências são enormes entre os sócios. Cada um quer uma coisa. É difícil a gente comparar esse projeto da LAD com o próprio projeto da União Europeia. A LAD, pessoal, se a gente voltar no tempo, a LAD foi instituída em 1980 pelo Tratado de Montevidéu, mas em 1960 ela teve sua antecessora, a ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que queria a qualquer custo por um projeto narcisista ser igual à União Europeia. E aí vocês têm a resposta, será consigo fazer igual à União Europeia? Será que a gente tem uma homogeneidade entre os países capazes de fazer um laço cultural tão forte como é a União Europeia? A União Europeia até hoje está sofrendo problemas também, de migração. Será que ela se expande? Será que ela fechou a porta para novos membros? A Turquia, novos países que querem aderir à União Europeia? É difícil a gente dizer. A União Europeia está enfrentando problemas de migração. A própria Suíça não faz parte da União Europeia. Ela está lá no meio encravada, mas ela tem uma política toda distinta. Ela tem a sua autonomia plena, segurada e garantida. Ela negocia sozinha. Ela está no meio, ela tem acordo de circulação de pessoas, do espaço Schengen, mas ela faz uma política comercial distinta. Ela tem moeda própria. O franco suíço, ela não adota moeda única. Tem suas tarifas em relação ao comércio com a própria União Europeia. Vejam que a resposta não é simples. Não basta querer vender um projeto político como tal, querer ser igual à União Europeia, se a gente não tem os fundamentos sólidos para chegar a tanto. E isso se reflete nas regras de comércio internacional. As exceções tarifárias são inúmeras para a gente chegar nesse projeto. Então, continuando aqui, como que eu confiro nesse estágio de integração, como que eu digo que essa mercadoria é do Mercosul e ela pode circular entre os sócios? Para cada acordo regional desses, eu tenho a chamada regra de origem desse acordo. No caso do Mercosul, eu tenho a regra de origem do Mercosul. A regra de origem do Mercosul. E qual que é a regra de origem do Mercosul? O Mercosul estabelece, por exemplo, que para eu reconhecer uma mercadoria como originária do bloco, ou ela foi totalmente encontrada e colhida nesse bloco, ou ela agregou 60% de valor nesse bloco. Certo? O que é agregar 60%? Eu posso, por exemplo, ter... Vamos pegar um exemplo de um veículo. Digamos que as montadoras brasileiras importem partes e peças. Elas importem 40 mil dólares de partes e peças. São peças estrangeiras que foram nacionalizadas. Eu posso vender essas partes e peças para a Argentina e ganhar a redução tarifária? Não. Eu preciso cumprir a regra do bloco. Não basta ter importado definitivamente no Brasil. Elas ainda serão mercadorias não originárias. Elas precisam ter a atribuição de origem. E como é que eu reconheço? Transformando a mercadoria. Dando uma transformação substancial. E essa transformação substancial, a gente faz por meio do quê? De uma agregação de valor ou chamado salto de posição tarifária. Eu comprei 40 mil dólares de peças. Na hora que eu montar isso, resultar num veículo, eu transformei essa mercadoria em outra e eu exporto ela por 100 mil, por exemplo. Eu tenho uma agregação de valor da ordem de pelo menos 60%. E a mercadoria, então, ainda que com peças que não são originárias do bloco, agora ela é uma mercadoria originária do Mercosul e pode ir com redução a zero do imposto de importação para a Argentina. E é assim que é feito. Então, eu tenho o bloco comercial, ele precisa dar essa certificação de origem para atestar que a mercadoria foi produzida segundo as regras do bloco. Mas tem ocasiões que eu posso, inclusive, comprovar a origem pela mudança da minha posição tarifária. Ora, de que forma? Digamos, por exemplo, que eu importe cabedal de calçados. A parte superior do calçado, cabedal e solado, que é a parte de cima e de baixo. Esse cabedal, ele vem classificado, por exemplo, na posição tarifária 6405. Ele tem uma posição específica naquele universo que a gente falou, do sistema harmonizado, calçados, cabedais de calçados, partes e peças de calçado. Classifica na minha 405-0000. Quando eu pego esse cabedal, esse solado, colo ele, transformo, boto o cadastro, boto a etiqueta, ele se reclassifica, ele vira uma outra mercadoria, ele sofre uma transformação substancial. E aí, ele passa a ser classificado, por exemplo, na minha 404, por exemplo. Na minha 404, ele, saltando de número, saltando de posição, mudando um dos primeiros quatro dígitos, então, dessa classificação, ele confere a origem. Ele consegue ter atribuição de origem Mercosul e também gozar das reduções tarifárias negociadas pelo bloco. Legal, né? Então, dois critérios para atribuição de origem. É a agregação de valor, no Mercosul, até 60%. Paraguai, por uma questão de ser um país menos desenvolvido que os demais, precisa agregar só 40%, tá? Um detalhe importante. E o salto de posição, quando ele for possível. Se eu conseguir mostrar que saltou de posição a mercadoria importada para que for exportada, eu também tenho a minha atribuição de origem. Joia? E aí, vamos para a terceira parte, então, de nossa aula. Vamos ver uma perguntinha aí da nossa última parte da aula. Como se altera o imposto de importação no Brasil após a criação do Mercosul? Esse ponto também é chave e é fundamental. A gente viu os estágios de integração, as exceções que consolidaram o Brasil no bloco do Mercosul, como um bloco que discrimina até a regra da nação mais favorecida, que a gente viu na primeira aula. E toda essa dinâmica, a criação de um bloco regional, resultou num arcabouço jurídico que também implica modificações na sistemática do imposto de importação. O que eu quero dizer com isso? Ora, a gente tinha uma sistemática nas leis nacionais de alteração que foram sendo atualizadas, derrogadas, né? A gente pode falar até em derrogação por conta de regras internacionais. E aqui é importantíssimo, né, pessoal? Houve uma mudança dessa sistemática que é crucial aí para os operadores do direito. Você que está estudando direito tributário no comércio exterior, a tributação, você tem que conhecer essa sistemática. Ora, então vamos, como se altera basicamente o imposto de importação? A grande reforma do imposto de importação veio na década de 50 com a lei 3.244. A lei 3.244, ela estabelecia o seguinte, no artigo 3º ela estabelece o seguinte, olha só. Pode ser alterada dentro dos limites máximo e mínimo do respectivo capítulo a alíquota do imposto de importação relativo ao produto nas seguintes situações. Quando o nível da tarifa, por exemplo, seja insuficiente ou demasiadamente excessivo para o objetivo da tarifa, que seja proteger o meu mercado ou estimular ou desestimular. Quando, por exemplo, a produção interna for de interesse estimular, eu posso aumentar minha tarifa para proteger a produção interna e estimular a produção interna. Ou, por exemplo, se eu tiver obtido o registro de uma mercadoria similar no país, eu quero proteger, então, assimilar, aumento dentro dos limites a minha alíquota. Agora, a linha D, olha que interessante. Posso alterar do país que dificultar a exportação brasileira para o seu mercado, ouvindo o MRE, vou aumentar a alíquota para um país discriminando, primeiro que já tem um confronto direto com o GAT, inclusive o GAT 47, eu não posso discriminar só para o país. E ainda tenho que ouvir o MRE, a tarifa usada como um mecanismo de retaliação comercial, olha só. A linha E, o país que desvalorizar a sua moeda ou conceder subsídio à exportação com forma de frustrar o objetivo da tarifa. O cara está desvalorizando a moeda, vou usar a tarifa para proteger o meu mercado. Ou ainda, para neutralizar o dumping. Eu poderia levar, ora, o dumping, a gente vai estudar na nossa última aula, ele é apurado segundo acordo anti-dumping, ele resulta numa alíquota anti-dumping específica, não tem nada a ver, não tem relação alguma com o imposto de importação hoje. Será que isso aqui está em vigor? Será que essas disposições do artigo 3º foram, não foram derrogadas por regras internacionais do Mercosul? Olha só, por exemplo, o que diz a decisão do Conselho do Mercado Comum, 58 de 2010. Ela altera, em parte, essa sistemática. Ela diz, por exemplo, que cada sócio do Mercosul pode fugir da tarifa externa comum em até um limite de NCMs, um limite de produtos. No caso do Brasil, eu posso até, sem produtos, estabelecer um imposto de importação diferente do que foi negociado no Mercosul. Por exemplo, eu quero colocar cápsulas de café processado. Eu quero retirar da tarifa externa comum, eu quero estimular a importação dessas cápsulas, né? Cápsulas de marcas de Nestlé, Nespresso, entre outras, que fabricam esse tipo de café hoje, muito comum, vendido no Brasil. Tem produção nacional? Então, a regra do Mercosul está dizendo, você pode, Brasil, ir até 100 produtos, até 100 NCMs, reduzir ou aumentar até o seu limite consolidado no EMC, né? A alíquota desse produto. E mais ainda, eu posso, por exemplo, por questão de desabastecimento, resolução do Grupo Mercado Comum, GMC08 de 2008, fala o seguinte, Mercosul, quando vocês, sócios, estiverem enfrentando uma questão de sazonalidade, né? De desabastecimento de uma mercadoria, por exemplo, vocês precisam, estamos enfrentando uma quebra de produção no trigo nacional. Você pode reduzir a alíquota por motivo de desabastecimento, para suprir a demanda daquele mercado interno. Então, veja que é uma decisão, uma resolução, uma fonte jurídica do Mercosul, que está derrogando o que dizia o artigo 3º da Lei 3.244 de 57. Ou mais ainda, temos a resolução da Camex 66 de 2014, que cuida do ex-tarifário. Esse é um mecanismo muito interessante. O ex-tarifário é o seguinte, é uma exceção à tarifa aplicada. O importador vai lá e pleiteia junto à Camex, ele pleiteia a Secretaria de Desenvolvimento da Produção e a Camex depois publica uma resolução dizendo que aqueles bens de capital, aquele maquinário, aqueles bens de informática, aqueles bens de telecomunicação, não têm produção nacional. Ora, são bens de alto valor agregado que a população brasileira precisa ter acesso, né? Por que que eu vou frustrar com a tarifa, vou frustrar o acesso da população a bens que não são produzidos internamente? O imposto de importação, então, exerce uma função extrafiscal. Eu tenho que estimular a importação de mercadorias que não são produzidas. Só que o ex-tarifário só permite para essas mercadorias que não são produzidas no país e que sejam bens de capital, informática ou telecomunicações. São chamados BK e BIT. Joia? Então, mediante uma consulta à indústria nacional, se a indústria não se manifesta, o importador pode, dentro de dois anos, causar de uma redução do imposto de importação. Um mecanismo também alheio ao artigo 3º ali da Lei 3.244. E mais ainda, decisão 17 de 2009. Vejam só quantas fontes normativas internacionais eu estou citando aqui, né? Que acabam mudando a sistemática do próprio Mercosul. Essa decisão, por exemplo, de 17 de 2009, fala o seguinte, que é possível que um sócio do Mercosul eleve, acima do estabelecido na tarifa externa comum, por um prazo máximo inicial de dois anos, o direito de importação extrazona, que aplica a terceiros países. De maneira consistente, claro, com suas obrigações no MC. Então, isso é muito importante e foi, por exemplo, quase levado a efeito no caso da retaliação do algodão. Ora, eu, Brasil, quero colocar uma pressão, por exemplo, nos Estados Unidos. É isso que a decisão 17 de 2009 fala. Eu quero colocar uma pressão nos Estados Unidos. Ora, Estados Unidos, você não quer cumprir a decisão do AMC que condenou você no tocante à redução de subsídios agrícolas. Você tem que acabar com os subsídios agrícolas ou me compensar pelos prejuízos, né? Você teve, concedeu por anos a fio, subsídio, dinheiro em caixa para produtores de algodão e isso distorce o preço do algodão no mercado internacional e violou o acordo de subsídios do AMC. O que eu posso fazer? Eu vou pressionar, nada mais, nada menos, que a potência mundial. Olha só, vou pressionar os Estados Unidos. Eu posso ir lá impor a minha vontade em relação aos Estados Unidos? Não posso, né? São dois Estados soberanos, estão em pé, teoricamente, em pé de igualdade. Não há poder nenhum acima da soberania de cada um desses Estados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, tudo bem, vou retalhar. Retalhar de que forma? Eu posso pedir uma autorização para a própria OMC? OMC, meu limite para importação de carros, meu teto para importação de veículos dos Estados Unidos é de 35%. A gente viu na aula 1 que a minha tarifa é consolidada, né? Artigo 2º do GAT, está lá na minha lista anexa, 35%, capítulo 87, 03, 24, 10, por exemplo. Vou pedir uma autorização para aumentar até 100, 100%. Eu importo, Brasil, veículos do mundo inteiro. Eu aumentando para 100 com os Estados Unidos, vai haver uma queda drástica das exportações dos Estados Unidos para o Brasil, certo? Essa queda drástica, né, pessoal, vai botar os Estados Unidos ali, olha, vocês vão ter que rebolar. Eu estou elevando, então, acima da minha tarifa consolidada, com base na decisão do Conselho Mercado Comum 17 de 2009, elevando o meu imposto de importação até aquele limite que é autorizado pela OMC, para fins de retaliação, uma suspensão de concessão. E eu acabo pressionando os exportadores de veículos, olha só, que não tem nada a ver com a história do algodão, né? E eles vão lá no governo, por favor, compram a decisão da OMC, porque a gente está sofrendo prejuízo, o mercado brasileiro é um dos quinto maiores, talvez o quinto maior mercado do mundo, consumidor de veículos, né? Uma produção gigante, um consumo gigante, a gente está perdendo vendas, perdendo receita e vocês têm que se conformar à OMC, conformar a decisão. E aí, um dos mecanismos, justamente, então, é a possibilidade de eu poder aumentar minha tarifa até esse limite. Então, vejam que o mecanismo de alteração do imposto de importação no Brasil, após a criação do Mercosul, inclusive, é muito pautado pelas regras de comércio internacional, principalmente as fontes jurídicas do Mercosul, sejam as decisões do Conselho Mercado Comum, que é a cúpula do Mercosul, ou a resolução GMC, que é logo abaixo do Mercosul, ou ainda por outras fontes do Mercosul. E mais, eu estou também atrelado às regras da OMC, principalmente o artigo 2º do GAT, eu tenho o meu teto e a minha tarifa consolidada. Joia? Beleza? Então, olha só, como o STF encarou essa situação? Isso aqui é muito interessante, né? Por exemplo, ele falou lá no Recurso Extraordinário, número 67904, de relatoria do ministro Xavier de Buquerque, por exemplo, que não se estendem às amêndoas, nozes e castanhas importadas de Portugal, Espanha e Itália, os favores alfandegários do ajuste entre o Brasil e a Argentina para o comércio de frutas frescas de ambos os países, né? O Recurso Extraordinário foi conhecido e provido. O que ele fala aqui? Que eu reconheci a possibilidade de discriminar, né? Não se estende os favores alfandegários feitos entre o Brasil e a Argentina para esse grupo de países. A gente tinha visto na aula 1 a extensão para as nozes do Chile, né? A isenção que eu dava para as frutas da Argentina pela NMF, pela cláusula primeira, eu estendia para o Chile. Agora ele está falando aqui, na verdade, do artigo 24. Se foi celebrado um ajuste Brasil e Argentina com base no acordo regional, não devo estender para os demais sócios essa possibilidade, né? Outro ponto importante, que também foi enfrentado pelo STF, foi justamente a observância, né? Desse teto tarifário, como a gente já mencionou, né? Ora, a sistemática do imposto de importação deve só se pautar pela 3244 de 57, pessoal? Não, eu tenho que olhar o artigo 2º do OMC, o teto que o Brasil se comprometeu lá, o teto tarifário, né? Qual que é o meu limite de imposto de importação e todo o panorama jurídico do Mercosul, toda a sistemática de alteração dessas alíquotas, né? Me lembro certa vez que um juiz de primeiro grau deu uma sentença dizendo, ora, a Câmara de Comércio Exterior, na hora de aumentar a alíquota do imposto de importação, não observou a regra da lei 3244 de 57, que fala o seguinte, que eu só posso aumentar até 30 pontos percentuais a tarifa estabelecida. Ou seja, se eu tenho uma tarifa de zero, se estava liberado, eu não poderia chegar ao meu limite consolidado no OMC, eu tenho que parar no 30. Ou mais ainda, se eu fosse interpretar que eu tinha aplicado uma tarifa de 10, havia duas interpretações. Se eu tivesse uma tarifa de 10, eu só poderia aumentar em 30%, ou seja, ir para 13. Olha o engessamento que a 3244 colocava aí para a Câmara de Comércio Exterior, né? Lembrando que a Câmara de Comércio Exterior, que é a chamada CAMEX, ela vem justamente, ela, por delegação do chefe do Poder Executivo, da Presidência da República, ela está autorizada a fazer as alterações da tarifa do imposto de importação. Tudo por quê? Para adequar essa sistemática do Mercosul, essa sistemática que agora a gente está inserido. Então, tanto vocês, juristas, estudantes, ou juízes, magistrados, têm que se atentar agora para o leque de decisões de fontes jurídicas internacionais que implicam substancialmente a alteração do imposto de importação no Brasil. Não basta mais a gente olhar isoladamente, desconectado, em dissintonia com o resto do mundo, as leis nacionais, a 3244 de 57, o decreto-lei 3766, que também trata do imposto de importação. São leis antigas que são válidas no Brasil? São. Agora, lembra, CTN, o Código Tributário Nacional, coloca lá pelo artigo 98, né? Que os tratados internacionais em matéria tributária derrogarão, né? Serão observados pela lei que lhe sobrevenha. Ele impõe uma certa hierarquia, um critério de especialidade. Quando tiver um tratado internacional dispondo sobre direito tributário, ele deve prevalecer no conflito com uma matéria, com uma lei, por exemplo, que não seja especial, que não seja específica. Ele dá uma estatura muito forte para os acordos internacionais, principalmente o acordo GAT, que cuida de matéria tributária, e a parte do tratado de assunção também, que vincula temas tributários. Joia? Então, esses são os temas que a gente abordou na aula de hoje. A gente, basicamente, tratou das exceções da nação mais favorecida. Falamos do artigo 24, né? Os parágrafos 2º e 8º. Vimos a cláusula de habilitação para países em desenvolvimento também. Vimos os estágios de integração propostos por Bela Balassa. Vimos acordos regionais e a regra de origem, né? No caso do Mercosul, como é que eu identifico ou atribuo a origem para essa mercadoria circular nesse bloco, né? Por último, as situações de alteração da tarifa externa comum, colocadas pela fonte normativa e as fontes do Mercosul. E aí a gente encerra, então, essa nossa segunda aula do nosso curso de Direito Internacional do Comércio, né? As Regras do Comércio Internacional. Eu vejo vocês num próximo encontro para continuar com as regras do sistema GAT. Um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula. Você tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você pode também estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br Acesse o site www.tvjustiça.jus.br